Música Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. A entrada em operação dos novos caças Gripen-E dará à Força Aérea Brasileira um grande reforço em termos de novas tecnologias e capacidades. No entanto, mais do que apenas um novo avião de caça, a FAB está se modernizando no seu conjunto mais amplo e a operação coordenada dos novos meios é que realmente fará a diferença. Esse conjunto será formado pelos caças Gripen-E, pelos mísseis de longo alcance Meteor, pelos aviões de alerta aéreo antecipado E-99, que estão sendo modernizados, e pelos aviões KC-390, de transporte e reabastecimento aéreo. Com o Gripen-E, a FAB terá acesso a uma série de tecnologias e capacidades hoje inexistentes nos nossos caças F-5M. Embora tenham sido modernizados e tenham de fato se transformado em bons aviões, os caças F-5M estão muito longe de serem temíveis, como algumas pessoas sugerem, e são, diante da tecnologia atual, bem limitados. Essa limitação começa pela inexistência de um radar com tecnologia AESA, que é o que existe de mais moderno atualmente. Nossos caças F-5M possuem um radar italiano Grifo, de varredura mecânica e de tamanho e potência limitados, especialmente pelo pouco espaço disponível no pequeno nariz do F-5. Isso resulta em um alcance baixo para os padrões atuais, na ordem de 60 km contra alvos do tamanho de caças. Já o Gripen será equipado com o radar AESA, que entre outras coisas é mais resistente contra a interferência eletrônica e mais difícil de ser detectado por sistemas de alerta radar, e deverá conseguir detectar um alvo do tamanho de um caça em uma distância estimada em mais de 150 km. Isso significa que o Gripen-E, em comparação com o F-5M, poderá ver um inimigo em uma distância quase três vezes maior. Outro fator de grande destaque no Gripen, que inexiste no F-5M, é o sistema ECM interno. Um sistema ECM é basicamente uma pequena antena que emite sinais contra os radares inimigos, para cegá-los ou criar alvos falsos, praticamente indistinguíveis dos alvos reais. Nossos caças F-5, mesmo após a modernização, não receberam um sistema ECM interno, enquanto que os caças Gripen-E virão com seis transmissores ECM de alta potência, cobrindo 360 graus. Na prática, isso significa que o Gripen será bem mais difícil de detectar, e terá uma capacidade muito maior de despistar mísseis guiados por radar. Já abordei esse tema de forma mais detalhada no vídeo, onde falo sobre o sistema de guerra eletrônica do Gripen, que deixarei linkado na descrição. Podemos citar também o Maus, ou sistema de alerta de aproximação de mísseis, como outro diferencial significativo entre o Gripen-E e o F-5M. O F-5M não possui um sistema de alerta de aproximação de mísseis dedicado, e só é alertado da aproximação de mísseis guiados por radar, que acionariam o RWR. Se um soldado em solo disparasse, por exemplo, um míssel Igla, guiado por infravermelho contra um de nossos caças F-5M, o piloto só saberia que está sendo engajado se conseguisse enxergar, a olho nu, o rastro de fumaça do míssel. Se ele não conseguir ver o rastro do míssel, provavelmente seria abatido sem nem saber pelo quê. Já o Gripen possui um sistema de alerta de aproximação de mísseis composto por diversos sensores infravermelhos espalhados pela fuselagem. Com esse sistema, se um míssel for disparado contra o Gripen, independente da forma como esse míssel seja guiado, o piloto seria alertado da ameaça, já que esses sensores detectariam o calor gerado pelo míssel. Esse alerta precoce permite que o piloto realize manobras evasivas e dispare chefes e fleires, o que consequentemente aumentem muito a capacidade de sobrevivência do caça. O Gripen-E também supera com folga o F-5M em todos os parâmetros de desempenho de voo e capacidade de transporte de combustível e armas. O Gripen-E é mais veloz, atingindo Mach 2 contra Mach 1.6 do F-5, é capaz de voar em regime de supercruzeiro, ou seja, em velocidade supersônica sem precisar utilizar a pós-combustão, enquanto que o F-5 não possui essa capacidade, é mais manobrável que o F-5, leva cerca de 900 litros de combustível interno a mais que o F-5, e possui consequentemente um raio de combate bem maior, possui 10 hardpoints contra apenas 7 do F-5, e pode levar 2 toneladas a mais de armas que o F-5. Toda essa capacidade que a FAB ganhará com o Gripen-E será potencializada por um item quase tão importante quanto o próprio caça, os mísseis. A FAB escolheu equipar o Gripen para o combate aéreo de longo alcance com o míssel Mithor. O Mithor é um míssel BVR, ou seja, para combates além do alcance visual, que possui uma propulsão do tipo Rainjet. Esse tipo de propulsão, se comparado à propulsão tradicional feita por motores simples de combustível sólido, aumenta em muito o alcance, e permite ao míssel manter uma velocidade contínua durante quase todo o trajeto. O alcance real do Mithor não foi divulgado publicamente, mas é estimado em mais de 200 quilômetros. Esse alcance é mais de três vezes maior que o alcance dos nossos atuais mísseis derby, capazes de atingir alvos aéreos a no máximo 60 quilômetros, uma distância compatível com o alcance máximo dos radares dos F-5. Esse sistema de propulsão, somado ao conjunto eletrônico formado por um moderno radar ativo, fazem do Mithor possivelmente o melhor míssel RR de longo alcance do mundo na atualidade. Isso significa que, na prática, o nosso Gripen-E será capaz de enxergar e atacar um inimigo em uma distância cerca de três vezes maior que os F-5 atuais, além de transportar uma maior quantidade de mísseis e de possuir uma capacidade de sobrevivência muito maior. O Gripen e o Mithor, que já são por si só uma dupla casca grossa, receberão mais um reforço de peso, os aviões de alerta aéreo antecipado E-99. Os aviões E-99 não são novos na nossa força aérea e já estão em operação há alguns anos. O diferencial agora é que esses aviões estão sendo modernizados, o que aumentará em muito as suas capacidades. Eles receberam novos sistemas de inteligência de sinais e guerra eletrônica, mas a principal alteração dos aviões E-99 foi o radar. O radar ERAE sueco, que equipava o E-99 antes da modernização, tinha um alcance entre 350 e 400 quilômetros contra ovos do tamanho de caças. Era, sem dúvidas, um ótimo alcance que permitia manter uma grande consciência situacional. Esse radar, no entanto, foi substituído após a modernização pela versão ERAE-ER, sigla que significa alcance estendido. Essa nova versão possui, segundo a Saab, um alcance 70% maior que a versão anterior, o que nos permite estimar o alcance contra ovos do tamanho de caças, contanto que não sejam furtivos, entre 590 e 680 quilômetros de distância. Isso permite aos E-99 modernizados monitorar uma porção muito maior do espaço aéreo. Atuando próximo de nossas fronteiras, o E-99 poderia detectar qualquer caça da região no momento em que levantasse voo de sua base. Essas informações sobre a situação do espaço aéreo serão repassadas aos caças Gripen por um data link, e estes, sabendo de tudo o que ocorre a mais de 600 quilômetros de distância, sem a necessidade de utilizar os próprios radares, desenvolveriam as melhores táticas e estratégias para emboscar e engajar os inimigos da forma como fosse mais favorável, utilizando para isso os mísseis Mithyr. Os E-99 permitirão aos caças Gripen a capacidade de ver muito antes de serem vistos, e representará um grande fator de desequilíbrio a favor da FAB na região. Para completar o time, temos também o KC-390, que está aos poucos entrando em serviço. Esse avião representará um ganho enorme de capacidade se comparado aos atuais C-130 Hércules. O KC-390 é mais rápido, possuindo uma velocidade de cruzeiro de 870 km por hora, contra 540 km por hora do Hércules. Ele também possui um compartimento de cargas maior, com cerca de 6 metros a mais de comprimento, além de ser mais alto e mais largo também. Possui motores mais potentes, que somados ao maior espaço interno, permite transportar até 26 toneladas de carga máxima, contra 19 toneladas de carga máxima do Hércules. Também possui um alcance maior, transportando 23 toneladas de carga, o KC-390 possui um alcance de voo de aproximadamente 2.800 km. Como comparação, o Hércules, com uma carga menor de 15 toneladas, possui um alcance de 2.400 km. Essas características permitem que um menor número de aviões KC-390 transportem uma quantidade igual ou maior de carga que um número maior de aviões C-130 Hércules em um determinado período de tempo. A introdução do KC-390 aumentará as capacidades de transporte da FAB, bem como a capacidade de reabastecimento aéreo, permitindo que os caças Gripen possam cumprir missões ainda mais distantes de suas bases. Esses aviões, operando em conjunto, permitirão a FAB voar mais longe, detectar mais longe, manter um maior controle do espaço aéreo e, sobretudo, atacar mais longe e com maior eficiência. Teremos os melhores caças da América do Sul, equipadas com os melhores mísseis da América do Sul, recebendo informações dos melhores aviões de alerta antecipado da América do Sul, apoiados pelos melhores aviões de transporte da América do Sul. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima!